Deus abençoe a todos a paz eu tô aqui só para mostrar aqui que eu minha mãe tá usando isso aqui é colocando né esse plástico aí resolvi gravar o vídeo né e então a gente não quis colocar cortina né aí colocamos esse plástico aqui ó que vocês componentes você pode colocar estampa que você quiser né você gostar a minha mãe gosta muito de flores né aí eu comprei tá vendo plástico aqui ó que se vende a metro né tem vários né várias estampas né a gente compramos essa e depois que que eu fiz para poder fazer né a gente comprou a fita dupla face né aí você coloca a fita dupla face né e depois você vem e vai colando plástico aí quando chega nessa partezinha aqui ó que a parte aqui na janela você dá um cortezinho tá vendo aí você vai ver primeiro você tem que fazer a medição medir direitinho tá e aí colocamos né essa esse plástico né para poder dar uma melhorada aqui no visual da cozinha né então que mostrar uma coisa simples não fica caro é barato tá eu paguei esse plástico até sobrou é barato é barato você encontra aí nessa loja de papelaria então que de mostrar para vocês tá vendo como é que ficou ó não sei se está dando pra ver que ficou um pouco escuro aqui né mas nós a gente queria que sobressaísse as flores né minha mãe gosta muito de flores então espero que você tenha gostado dessa ideia simples né econômica quem ficou preocupado por causa do fogão de botar cortina né mesmo ficou um pouco certo receio então a gente preferiu optar é de colocar esse plástico né no vidro que é prático também tem aquela coisa que atirando cortina para lavar né então porque não fazer dessa maneira maneira simples então eu coloquei fita dupla fácil é porque acabou a fita se não ia mostrar para vocês que eu comprei tá mas eu resolvi gravar esse vídeo só para vocês poderem ver aqui a essa ideia aqui né que a gente colocamos aqui na cozinha tá bom ó Deus abençoe a todos ó creiam que dias melhores virão tá bom Deus é contigo tá porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças então espera no Senhor porque ele vai renovar suas forças e você vai conseguir alcançar os seus objetivos em Deus Deus abençoe você e toda a sua família fiquem na paz